Fala pessoal, tu pronta maquiadinha? Um look bem bonito. E aí eu lavei o meu cabelo, mas não fiz aquela escova de puxar. Eu apenas dei uma secada e uma esticadinha, porque meu cabelo é meio onduladinho, né? Só que eu quero fazer um... Tá bonito? Não tá? Olha quanto cabelo eu tô, gente! Inacreditável, né? Lembra que eu raspei pra fazer o transplante capilar? Já cresceu toda essa frente aqui é de transplante, então maravilhosa, né? Bom, o que a gente vai fazer? Eu quero mostrar pra vocês um Babyliss que eu tenho, que é o Babyliss Bolinha, que é esse aqui. Muita gente já conhece, né? Mas até hoje teve gente que não usou e não sabe o tanto que isso aqui é prático e eficiente. Então a minha ideia é hoje fazer um cabelo bem Marylemore, assim, bem cheio e com os cachos bem definidos. Se eu fosse fazer isso no Babyliss comprido, que eu até tenho, eu ia enfrentar dois problemas. Primeiro porque ele pesa mais, ele cansa muito, tem que ficar ali segurando aquele negócio. Eu me queimo inteira pra fazer sozinha e ele não resolve. Esse aqui, ao contrário, é prático, rápido. Se separa a mexinha que você quer, né? Ó, se separa a mexinha e aí você pega o seu cabelo, põe aqui perto da raiz e ele puxa, vai enrolar, esquenta. Ele avisa quando tá pronto, porque ele dá um sinal e aí você solta e o cacho fica assim, ó. Olha que perfeito que fica, maravilhoso, né? Vamos fazer na cabeça inteira pra gente ver como é que vai ficar? Eu acho que vai... Olha, gente, é um arraso! E posso te falar, dura, viu? Às vezes dois dias ainda tá bonito e bem modelado. Vamos acompanhar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Pronto Já tá maravilhosa Você vai poder passar dois dias assim Porque ele não desmancha, viu? Só se você tá machuca Lindinho, não é? Ó, aparece melhor o brinco Aqui a rosinha, uma pedrinha rosa aqui E se você quiser realmente Que ele dure, dure, dure muito Assim, que nada desfaça ele Você pode mexer, moldar Aí você vem com o teu spray predileto Esse aqui é aquele Valorize, amende Ele é um super fixador Aí você dá uma levantada aqui Dá uma espreada assim, ó Bem pouquinho Eu não gosto de spray, né? O meu filho fixa bem Só pra dar um... Ah, amor! É isso Simples, rápida Se você não tem tempo de ir no cabelereiro Você tá pronta E aí? Gostaram? E aí? 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 E aí?